Dia 24 de novembro da Sinalação de Portugal, o Dia Nacional da Cultura Científica. Todo o país se aluno das iniciativas que marca o limite médico. Uma vez que parte da missão da União de Coviado e definir a produção da investigação em design, decidimos associar-nos. Daí isso, um conjunto de conceitos do curso de platonamento em design contos para a rua, para avaliar o grau de cultura científica na área de design. Mecrimos um grupo de investigados estudantes criado, habitantes do barco de Santos e também turistas. E colocamos as seguintes questões. Já alguma vez ouviu falar sobre investigação em design? O que acha que a investigação em design trata ou que tipo de investigação fazem os designers? Qual seria, na sua opinião, uma boa razão para uma empresa fazer ou contratar investigação em design? Não, nunca tinha ouvido falar. Não, é a primeira vez. Eu, particularmente, não. Ainda não. Não, não. 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 Já ouvi falar, mas não faço a mesma ideia do que é que isso se trata. Sim. A primeira coisa que me ocorre será relativamente à antropologia ou qualquer coisa ligada a um estudo qualquer do corpo, não sei. Acho que eles devem investigar a média social e devem investigar as estratégias para vender melhor um produto ou um serviço e também técnicas para apanhar, capturar a atenção do algo. Bom, eu acho que a investigação em design vai tratar da... Um trabalho de pesquisa, seria isso, sobre a área? Eu acho que é um trabalho de pesquisa sobre comportamento, sobre linguagem, sobre os gostos, os hábitos das pessoas. O design, ele vai trazer a estética, vai trazer uma experiência sensorial. Se mais restritamente, eu acho que a função dos designers é tentar tornar o mundo mais confortável e mais fiável e mais fácil de interagir com objetos. Sim, acho que sendo o homem à medida de todas as coisas, a função primordial de um design é tornar as coisas à medida dos seres humanos. Provavelmente procuram novas técnicas de design para além daquelas que já estão em vigote, não sei. Eu acho que investigação de design tem a ver com atualização ao respeito de comunicação visual. Eu acho que designers do researches em... ...to... ...... ...... ... 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 usar as funções de objetos e também a maneira que as mentes de pessoas reagam instintivamente para usar qualquer coisa que eles não tenham exposto ou experiência de. Eu acho que seria uma boa ideia porque assim eles vão conseguir fazer campanhas que são mais direcionadas por seus clientes. Mas eu acho que tem a ver com a pesquisa no design, no projeto, a questão das novas utilizações no meio do design, cor, tipografia. Eu acho que é importante, um designer que não investiga também não tem conhecimento para fazer o seu trabalho. Um designer gráfico não pode fazer um trabalho sem ter conhecimento da população, do público-alvo, do que é que o público-alvo quer, do que é que está à espera, do que é que não está à espera. Então, porque seria uma mais-valia visto que os designers provavelmente estão mais limitados àquilo que já têm e, portanto, se houvesse uma investigação poderiam fazer um upgrade daquilo que já sabem. Eu acho que é uma boa porque se uma empresa quer estar atualizada, eu acho que tudo que é tratado a respeito de pesquisa é sempre muito bom. Eu acho que se ela quer se colocar à frente dessas empresas como diferencial. Então, ter o tempo, não necessariamente com um produto, um objetivo ou um mercado em mente, mas o tempo para explorar as novas de pensamento. Naturalmente, não se trata de um levantamento exaustivo cujos dados sejam representativos da nossa população, mas os resultados são bem expressivos e demonstram, a meu ver, o imenso trabalho que há por fazer e, sobretudo, o grande público e um centro de investigação com o nome de Palmiato Forte Baixo. Ficamos aqui.